Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de rotina nesse canal, né? Eu já fiz vários vídeos, um dia comigo, minha rotina da manhã, minha rotina da noite, mas eu nunca mostrei de fato a minha rotina de trabalho, né? Eu sou uma pessoa muito metódica, eu gosto de fazer as coisas sempre do mesmo jeito e graças a Deus meu trabalho me permite isso. Então eu consegui encontrar uma forma de me organizar, de me sentir produtiva e ao mesmo tempo de não deixar de lado aquilo que eu sou, né? Aquela forma que funciona pra mim. Então o que eu faço? Eu divido meu dia por blocos de tempo. É claro que tem dia que surgem muitas demandas e acaba que não tá funcionando, tipo, ah, tá no horário que eu tô fazendo notas e surge uma demanda super urgente de criação. Não tem problema, troca pra criação e bora lá, né? Vamos no que é mais urgente. O primeiro bloco é o bloco da lista de tarefas. Ele dura em mais ou menos uns 10 minutinhos e é quando eu vou tirar da minha cabeça e colocar no papel tudo aquilo que eu preciso fazer ao longo do dia. Eu separo em duas colunas, uma que são coisas que eu preciso fazer e outras que são jobs que estão sob minha responsabilidade, mas que estão em alguma etapa que não depende de mim. Então, ah, eu passei pra criação, por exemplo. Eu coloco ali que eu tô aguardando o retorno da criação pra dar continuidade, mas deixa ele ali pra eu não esquecer dele, né? Porque depois a responsabilidade vai ser minha. E aí, nesse caso, eu coloco o nome de quem tá com o job nesse momento e de quem que eu devo cobrar e quando eu devo cobrar, né? Porque, por exemplo, se eu passei isso hoje, eu não vou cobrar isso ainda hoje, dependendo do prazo ali, né? E aí, vamos pro segundo bloco, que é o bloco que eu demoro mais tempo, que é o bloco de responder WhatsApp, responder e-mail, né? Geralmente, eu começo pelo WhatsApp porque as demandas mais urgentes vêm pelo WhatsApp. A maioria das mensagens ou são novas demandas ou são atualização de algum job que tá em andamento, é justamente esses retornos que eu falei que as pessoas vão me dando e tal. Então, se eu, a partir daquela mensagem, eu preciso tomar alguma ação, eu coloco na lista. Com os e-mails, a mesma coisa. Eu olho ali, se eu preciso tomar alguma ação, eu coloco na lista. Eu tenho meio que um critério pra colocar na minha lista de tarefas, que é eu vou levar mais de dois minutos pra fazer essa ação, coloco na lista. Geralmente, são arquivos que eu preciso revisar, textos que eu preciso escrever ou dar uma revisada, pesquisa que eu preciso fazer, jobs que precisam de mais análise, orçamentos que eu preciso analisar e tudo isso. Coisas que eu vou ter que colocar na pauta, etc. A outra categoria é coisas que eu vou levar menos de dois minutos. Nesse caso, eu respondo agora. Por exemplo, dar um ok que eu recebi o arquivo, conferir se os dados estão tudo certo, coisa rapidinha ali. Enviar arquivos pra produção e tal. Ou agradecer pelo orçamento, agradecer pelo contato. Enfim, coisas que são mais rapidinhas, que eu vou levar menos de dois minutos, eu respondo na hora. E aí, eu sou uma pessoa que recebo muitas notas fiscais no meu e-mail. Isso meio que é a minha responsabilidade. Então, nessa hora do dia que eu tô respondendo os e-mails, o que eu faço com as notas? Eu só confiro se o valor, os dados de faturamento, etc. está tudo certinho. Se tiver, eu guardo tudo numa pasta e confirmo o recebimento. E deixo ali pra depois, porque só à tarde eu vou mexer nas notas fiscais. Ou se sobrar tempo ali no final da manhã e tal. E aí, eu vou para o terceiro bloco, que é o Trello. Não sei se vocês usam o Trello no trabalho, eu uso muito, muito, muito. E o que eu olho no Trello, né? Primeiro, eu olho a minha pauta, pra ver se foi colocada ali alguma nova demanda pra mim. E se eu preciso colocar na minha lista de tarefas do dia. E depois, eu vou pra pauta da criação, pra ver como que tá o andamento dos jobs, né? Se tem alguma coisa que eu preciso aprovar, se eu preciso pedir alguma alteração. Ou se tem alguma coisa que passou do prazo, pra eu ver com elas o que aconteceu. Se precisa de mais prazo, ou se já vai entregar, só esqueceu de marcar. Ah, enfim. Essa parte do Trello, eu tenho dias que é bem rapidinho. E tem dias que eu tenho que ficar colocando arquivos, escrevendo textos. Então, acaba que é mais demorado. Por isso que eu não tenho muito uma regra de horários. Eu vou seguindo essa ordem. Mas pode ser que às 10 horas da manhã, eu ainda esteja nisso. E pode ser que às 8 e meia, eu já tenha concluído tudo isso. Depende muito, muito, muito do dia mesmo. E vamos para o quarto bloco, que é resolver a minha lista, né? Fui colocando coisa na lista de tarefas, lista de tarefas, lista de tarefas. Em algum momento, eu tenho que fazer essas tarefas, né? Então, essa é a quarta coisa que eu faço. Primeiro, eu reviso todas as pendências, agrupo tudo e agora coloco a mão na massa. E assim, tem dias que eu levo 20 minutos e pronto, faço tudo, porque é mais mandar mensagens e tal. E tem dias que nas 6 horas que eu trabalho, eu não dou conta da lista, porque é muita coisa. Quem trabalha com marketing sabe, né? Que é bem assim mesmo, é bem loucura, é bem variado. E aí, terminando a minha lista de tarefas, eu vou para as notas fiscais. Geralmente, eu mexo nelas depois do almoço. Então, tudo que é referente a pedido de compra, requisição de compra, lançamento de notas, enfim, tudo que envolve sistema, eu deixo para fazer à tarde. Por quê? À tarde, eu sou uma pessoa zero produtiva. Eu não consigo criar, eu não consigo desenvolver. Enfim, eu não rindo à tarde, sabe? Então, eu deixo esse trabalho mais, como eu posso dizer, robótico. Uma coisa que é mais em sistema, planilhas, que é meio que sempre a mesma coisa, sabe? Isso eu deixo para fazer à tarde, porque como é o horário, né? Que eu consigo me concentrar menos, eu faço essas coisas que não exigem muito de mim, né? Que não exigem, claro que exigem, que são coisas cansativas. Mas, enfim, são coisas mais no piloto automático, assim, sabe? Então, isso eu deixo para fazer à tarde. Uma coisa, assim, que eu tento fazer, que eu tenho para mim como uma regra, é sempre tentar dar um retorno rápido para as pessoas, né? O meu trabalho, como eu fui falando várias vezes ao longo desse vídeo, exige retornos e cobranças. Tipo, é muito falando com outras pessoas, seja com outras pessoas da equipe, ou seja com fornecedores, enfim. Meu trabalho é estar em contato com os outros. Então, eu sempre tento dar um retorno rápido para as pessoas, principalmente no WhatsApp. Por quê? As pessoas são muito imediatistas, né? Elas querem um retorno ali na hora. E meio assim, as pessoas até são um pouco mais tolerantes. Mas, o WhatsApp, elas querem que tu responda o quanto antes. Então, eu deixo a notificação aqui no meu computador e posso, por mais concentrada que eu esteja, fazendo alguma coisa. Se sobe uma notificação, eu não consigo não olhar. Querendo ou não, isso não atrapalha o meu rendimento. Se atrapalhasse, eu ia ter que repensar, mas não atrapalha. Eu uso aquela regra dos dois minutos, né? Ah, se eu vou levar menos de dois minutos, respondo na hora, resolvo o que a pessoa quer e show de bola. Já se eu vou levar mais de dois minutos, ou se depende, ah, a pessoa veio me perguntar uma coisa, eu não sei a resposta. Eu vou ter que ir atrás de outra pessoa. Eu já vou atrás de outra pessoa, já pergunto. E tento dar um retorno para a pessoa, nem que seja tipo, ah, vou verificar com o responsável. Ou vou verificar e assim que possível eu te respondo. Ou algo assim, sabe? Mas eu sempre tento responder o mais rápido possível, mesmo que essa resposta seja, calma aí que eu já te respondo. Sabe? Porque assim as pessoas vão ver que eu tô ali preocupada, que eu tô tentando resolver o problema delas e tudo mais. E, né, sempre que falar que vai dar um retorno para a pessoa, realmente dá um retorno para a pessoa, né? Não deixa a pessoa ali esperando eternamente. Eu não gosto quando fazem isso comigo, então eu nunca faço isso com ninguém. Então, tipo, ah, a pessoa me pediu uma coisa, eu não sei a resposta agora, eu coloco ali na lista. Mesmo que eu tenha que pedir para alguém, eu coloco na lista ali, né, de coisas que estou esperando na lista de aguardando retorno ali, né? E assim que a pessoa me responder, eu já encaminho para o outro e tal. E-mail é a mesma coisa. E-mail até demora um pouquinho, mas também respondo assim que possível. Eu tento responder ali, pelo menos no mesmo período que a pessoa me mandou, né? Mas se me mandou fora do meu horário de trabalho, querido, não é assim, nunca vou te responder. Às vezes eu respondo. Mas eu vou olhar aí a ordem de urgência, né? Se não é urgente, vai ficar para outro dia, as pessoas sabem o meu horário de trabalho. Mas se é uma coisa assim, meu Deus, vai explodir uma bomba se eu não responder agora, eu respondo. Então eu sempre dou uma olhadinha ali na barra de notificação, o que que é, mas não visualizo. Porque se eu visualizar, aí eu tenho que responder. E aí se for urgente, eu respondo, resolvo, enfim. Não tenho muito problema com isso, sabe? Sou bem, bem, bem tranquila. E é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia de trabalho. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.